E aí pessoal, fazer mais um vídeo aqui rapidinho com o Playstation 2 aqui, série 90.000, não dá LED de stand-by, tá ligado na força, na energia O que geralmente faz ocorrer isso aí pessoal, é curto na placa, beleza? Então aqui pessoal, deixa eu desligar aqui Aqui com o multímetro em escala de continuidade, vocês vão verificar essa área aqui Geralmente pessoal, vai estar o defeito em um desses três capacitores, beleza? Vamos verificar aqui Aí ó, o primeiro capacitor aqui está me indicando o curto Mas como a gente sabe aí, se tiver curto no segundo, esse também vai apresentar curto, e o primeiro também Então a gente vai começar tirando esse aqui, verificar se o curto sumiu Se não sumiu, a gente remove o segundo Vou estar dando um pause aqui para remover pessoal E assim que eu remover eu volto com o vídeo Então aí pessoal, voltando com o vídeo Foi removido o primeiro capacitor, que nem eu mencionei Ali ó Beleza? E aqui já sumiu o curto A placa já está funcionando Aí pessoal, você já sabe aí É só tirar um capacitorzinho de uma placa sucata aí Colocar no lugar e o serviço está feito Beleza? Isso aí é mais um vídeo aí da série de vídeos rápidos Espero que tenham gostado aí Se gostou, deixa seu joinha Se inscreva no canal E também pode estar dando uma contribuição espontânea aí Para estar ajudando o canal a crescer, beleza? Valeu pessoal Tchau 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 Tchau